Muito boa noite pra todo mundo que tá com a gente ligadinho nesse feriadão aqui no Gazeta Esportiva. Hoje é dia da consciência negra. Boa noite, Garrafa. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Silvestre. E ô, Michele. Recuperou o fôlego, Garrafa? Quase. Então toca aqui, deixa eu ver. Falei, pessoal. Fraquinho. Respira fundo, Garrafa. Explica pro público o que aconteceu. Gente, não é só a Paulista ter ditada, não. Consolação também travada. Algum evento lá, você não consegue vir da Zona Oeste pra Paulista. Aí fizemos um retorno, uma boa caminhada. Largou o carro, largou o carro, Garrafa. Veio correndo até aqui. Então hoje tudo aconteceu. Hoje tudo aconteceu. Respiração diafragmal, Osmar Garrafa. Pelo diafragma. Bom, Silvestre tá dando conselho é porque a coisa vai ser boa hoje. Vamos em frente. Bom, pra agora hoje tem muito assunto bacana. Mas antes de ver como que o seu time tá se preparando pra essa reta final de temporada, atenção nessas dicas. Estamos de volta já colocando você que tá do outro lado da telinha pra debater um assunto muito sério com a gente. Olha só, gente. Em casos de racismo no futebol, os times deveriam ser punidos como? Com a perda de pontos? Com multa? Com rebaixamento direto? Ou nada? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Participe pela hashtag Gazeta Esportiva se você tem alguma outra ideia do que deveria ser feito, também pode ser, de repente você tem uma ideia melhor do que essas aí que o chileno colocou, que foi o chileno, colocou essas ideias aí, a gente dá o nome da pessoa aqui. E WhatsApp 994791633. 994791633. Eu dei um sorriso aqui agora porque ontem eu não estava aqui, mas eu assisti a reportagem lá do Kiichi, que a gente foi jantar com os nossos telespectadores e eu me lembrei dos nossos telespectadores tão queridos que eu conheci na noite de segunda-feira. Então eu quero aproveitar esse momento aqui para mandar um beijo para o Washington e para o Miguel, um beijo carinhoso para a mãe deles, que é a Raquel, que não foi no jantar, mas que no próximo irá. Mandar um abração para o André também, que eu conheci, que contou a história da vida dele, contou dos quatro filhos, para o seu Constantino, Constantino, né, que conhece a gente há tantos e tantos anos, desde a época do Perão de Castro, assiste o programa, para o nosso telespectador, o Tricolor, que é o Fábio, para a Rejane, para a Carla e esqueci alguém? Não, não esqueci ninguém. Rejane, a Carla, o Fábio. O Luiz? Foi mais G. Ah, o Luiz Fernando. Isso mesmo, o Luiz Fernando, que foi lá e já foi em dois jantares com a gente. A gente falou cinco, mas nós levamos sete para o jantar, porque a gente é muito legal. E todo o nosso time. Então, vai aumentando a família, quem sabe da próxima vez a gente leva uns dez. Bom, então um beijo para todo mundo, vocês são muito especiais para nós, tá? Bom, sobre essa questão do racismo no futebol, como que vocês acham que o time deveria ser punido? Eu acho que deveria ter rebaixamento na hora, tipo, pá. Eu acho assim, se for uma injúria coletiva, né, uma manifestação coletiva, aí você pode atingir... Tipo da torcida toda. Isso, vamos falar um grupo, mais de trinta, quarenta pessoas, fica difícil você identificar quem foi. Aí sim, cabe uma sanção ao clube, né? Uma sanção de perda de pontos, ficaria com essa opção até do rebaixamento. Agora, quando você tem uma situação isolada, não entendo que caiba a punição ao clube. Você pegou um cidadão lá, que nem aquele cara do Atlético Mineiro lá, é cadeia para o cara. O clube não tem nada a ver com uma posição individual. Agora, quando coletivamente uma torcida, que acontece muito na Europa, aqui no Brasil, não é comum. Na Europa, ah, são mais de cinquenta, sessenta, você não tem como punir cinquenta, sessenta. Aí representa realmente a entidade e o clube. Aí eu acho que sim, rebaixamento. Você acha que representa a entidade? Porque eu vou nessa linha de raciocínio, mas não em relação à maioria ou quantidade de pessoas fazendo uma manifestação racista ou homofóbica. Eu acho que você tem que punir o indivíduo e não o clube. Agora, se o clube estiver estimulando um comportamento... A como que vai estimular? Eu não sei. Você tem um grupo de cinquenta, sessenta pessoas que... Vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. A torcida X gritou não sei o que lá na arquibancada. Aí se descobre que existe uma relação do clube, da diretoria com aquela torcida. Os caras dão dinheiro para o carnaval, para não sei o que, para comprar bandeira, bem, 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 bem. Bom, é a minha opinião. Eu acho que tem que punir o indivíduo que se comporta errado e não o clube. Mas se você tem um grupo de torcedores, esse grupo representa o clube, aí você tem que punir o clube. Não tem jeito porque isso os torcedores do bem vão evitar que isso aconteça. Isso, eles vão inibir. Quando é uma situação isolada, um, dois torcedores identificados, o clube não tem nada a ver. Agora, um grupo de sessenta ou oitenta não tem como você identificar, saber se houve. Aí você rebaixa o clube por causa disso. Ué? Não acontece mais, amigo. Não acontece mais. Ah, eu acho que tem que ter a individual e tem que ter. Uma não exclui a outra, porque tem que ter a punição individual e tem que ter a punição para o clube. A multa e o rebaixamento, a punição, a perda de ponto, tudo. Quando são dois, três, você pode falar, pode ser até um torcedor infiltrado, mas quando você tem uma massa de número mais cinquenta, sessenta torcedores, tem a manifestação do clube. É por causa de cinquenta, sessenta, as babacas, idiotas, um clube pode ser rebaixado para cima da união. Quando acontecer isso, quando um clube for rebaixado, quando um clube for rebaixado, não acontece mais. E se for um jogador de futebol? Do clube, por exemplo, como já teve vários casos. Aí tem que cumprir, cumprir. Aí tem que ser o jogador e o clube também. Não, tudo isso. Só o jogador, Michele, eu acho que só o jogador. Quando você individualiza uma atitude no meu entendimento. Se o clube passar a mão na cabeça de uma atitude racista de um jogador, aí o clube é envolvido na punição. É complicado, mas talvez o que vocês estão pregando seja mais plausível para conseguir um efeito imediato. Isso sim. Mas no mundo ideal, eu acho que a punição tinha que ser individual. Bom, na verdade, nós gostaríamos muito que a enquete de hoje não fosse nem cogitada, que isso não existisse nem na nossa reunião de pauta, porque é um tema muito triste. Mas a realidade mostra que o racismo, infelizmente, é um problema sério, que precisa ser enfrentado de maneira firme. E a gente preparou uma reportagem relembrando apenas os casos mais recentes. E olha quanta coisa. Dá uma olhada. 2019 tem sido um ano daqueles para os debates que realmente podem fazer a diferença no nosso futebol. E não só aqui no Brasil, galera. Embora seja sinônimo de diversão e muito amor, o esporte mais popular do planeta vem servindo como um verdadeiro alerta para os grandes problemas sociais do mundo. De acordo com um levantamento bem bacana feito pelo Observatório da Discriminação Racial do Futebol, mais de 60 casos de racismo aconteceram só na atual temporada. Ainda segundo a ONG, 44 casos foram registrados aqui no Brasil, um país onde a maioria da população é negra. A maioria, que é bem verdade, segue bastante excluída. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, apenas 3 dos 20 técnicos são negros. Isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente, quando a gente fala disso, ainda tentando dizer, não há racismo, está vendo? Você está aqui. Você é a prova de que ele está aqui. Não, é só a prova de que é racismo, porque eu estou aqui. A situação pode ser um pouco difícil, como sempre na história sempre foi, mas a gente tem condições de fazer com que as coisas funcionem melhor para o nosso lado. Mais recentemente, dois casos de racismo chocaram o Brasil e o exterior. Durante uma partida do Campeonato Ucraniano, os brasileiros Tyson e Dentinho, do Shakhtar Donetsk, foram alvos de gritos racistas da torcida do Dínamo de Kiev. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, um torcedor do Atlético Mineiro discutiu com um segurança na partida entre Galo e Cruzeiro e partiu para um racismo nojento. Esses casos fizeram os clubes e a CBF se unirem para debater o tema. Os jogadores do Santos entraram em campo no Clássico contra o São Paulo com camisas, mostrando o percentual de negros em algumas áreas e situações do nosso cotidiano. A CBF pretende fazer ações contra o racismo já na próxima rodada do Brasileirão. A gente espera, claro, que esse tema não seja lembrado apenas no dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. Afinal de contas, todo dia deveria ser um 20 de novembro. Pois é, complicado, né? Bom, vamos seguir? Hashtag Gazeta Esportiva, deixe seu comentário aí no programa que a gente vai colocar suas mensagens para nós aqui. Ah, deixa eu mandar um beijo para o Vinícius Sacomani, nosso editor, fez aniversário, Vinícius. Grande, Vini. E não deu para mandar parabéns porque era final de semana. Mas, Vinícius, você, parabéns, muita saúde, felicidade. Você que é um excelente profissional, grande amigo do peito, fez aqui o Toninho, né? Um abraço para você e um beijo, fofo. Vamos seguir com um tema agora um pouco mais leve. Vamos mostrar um convidado especial do nosso quadro Caixa Surpresa. O personagem de hoje é o ex-meia do Santos e da Seleção Brasileira. Olha só. Chegou a hora do nosso quadro, a Caixa Surpresa, com o treinador Elano. Parceiro, é com você. Pega o mano. Pega qualquer nome aí. Se você quiser falar, você fala. Se você não quiser, você não fala. Fica à vontade. Você abre, você abre, você abre. Mostra para a câmera. E aí, papai Dunga? É um cara que entende o grupo, ele é um cara que jogou bola, é um cara que tem a nossa leitura. Eu acho ele um bom treinador, sim. Para a próxima, parceiro. Pode tirar. Vai mais. Se eu pegar uma tão fácil como essa, tá bom. Pô, aí tá fácil. O craque do Brasil, né, Marcos? Cara, cara, assim, um amigo, um cara que eu gosto mesmo. Vou defendê-lo como um atleta fora de série. Extra a campo, não pertence a mim, julgado. E eu gosto. Neymar Júnior, um grande amigo. Vai do céu. Vamos ver. Felipe Mello. Mostra para quem, galera. Mello. Pô, confesso que tá fácil, viu, cara. O Mello, cara... Eu, como treinador, queria o Mello no meu time. Dorival Júnior. Coincidentemente, acabei de falar com ele agora. Professor Dorival foi um cara... Eu fui auxiliar dele, parei de jogar com ele. No Santos. No Santos. Futebol é complicado porque saem muitas coisas, né? E essas oportunidades, obrigado. Porque são oportunidades para você dizer para as pessoas que tá tudo normal. Professor Luxemburgo, um cara... Posso dizer que... Um dos treinadores mais completos que eu trabalhei. Me acrescentou muito na minha carreta. Professor e seus projetos. Seus projetos. Presidente Pérez, do Santos Futebol Clube. Atual presidente. Atual presidente. Ele que me tirou de lá. Ah, ele que tirou. Ele que me tirou. Foi uma escolha dele, eu acho que foi uma escolha infeliz. Porque o meu trabalho de clube era muito positivo. Ele tem o direito de fazer também de escolhas, porque ele é o presidente do clube. Mas, não tenho nada contra. Eu torço para que o Santos siga bem, né? Sem confusão. Mas, não posso dizer que é meu amigo porque eu não o conheço. Gabigol. Gabigol. Atilheiro do Campeonato Brasileiro. Tinha muitas dificuldades. Eu acho que a ida para a Europa e ter tomado essas pancadas e não ter jogado para ele foi um baque muito grande. E a gente vê dentro do campo e fora dele agora. A potencialidade que ele está dentro do Flamengo é uma coisa incrível. É um cara de gol. Sabe fazer gol, né? É um cara de gol. É um cara que sabe fazer gol e eu tenho um carinho por ele muito grande. Ah, legal. De vez em quando eu dou as duras nele, que ele me manda. Quando a gente conversa, né? Devido à amizade. Me chama de professor agora. E aí? É o presidente do gol na Índia. E deu uma confusão lá, né? Eu tive que ir para me explicar lá na delegacia. Foi um fato muito interessante. O meu time foi o campeão. O time do Zico era o time dele, do presidente. Desse presidente. Eu não me recordo o nome dele. O nome dele é difícil. E teve um problema com os árbitros. E a comissão, o Zico, quando eu olhei e comemorei... Eu estava comemorando o título, porque eu tinha acabado de ser campeão. Eu olhei o Zico tentando separar para os caras não brigarem com o juiz. Saí correndo e fui lá. Calma, rapaziada. Amanhã a gente vai embora, não sei o quê. E veio um cara e me empurrou. E eu virei e xinguei o cara. Quando eu viro, era o presidente. Os indianos, por toda a eraquia que existe, eles vieram para cima de mim. Foi aí que deu a confusão. Leva ele para você, de presente. Próximo, parceiro. Lucas Lima também... A situação do Lucas Lima no Santos foi a mesma situação do Dorival. E eu quis ajudar. Eu também fui um atleta. Você acha que ele não gostou de você ter tirado ele? Não, mas eu nunca vi ele falar nada, Amília. Eu também não. Eu nunca vi ele falar nada, entendeu? Então, assim, foram coisas que foram criadas que nunca teve problema da minha parte. Tanto é que eu estive no Palmeiras e eu estive no Palmeiras com ele. Eu fiz a minha licença da CBF e eu fiz no Palmeiras. E eu encontrei com o Lucas Lima, encontrei em outras situações. Então, assim, foi criado algumas coisas que eu também não sei explicar. Ah, velho. Ó, confesso que está tudo muito fácil. Eu fiquei preocupado no início. Presidente Marcelo Teixeira. Grande presidente do Santos. Presidente campeão brasileiro de 2002, onde resgatou Robinho e Diego. Ele ficou de maço, né? Aí depois também, na revelação do Neymar, ele fez parte do processo de base todo do Neymar. Então, entre outros que nós vamos falando. Presidente Marcelo Teixeira. Também posso dizer que é um pai que eu tive dentro do clube, porque foi um cara que me abraçou em todos os momentos. Ah, maravilha. E para você também, né? Que é um cara que você tem um carinho. Gente boa demais. Nossa, caixa surpresa, hein? Muito legal com o treinador Elano. Muito legal. Elano, convidado, convidadíssimo para vir no Mesa Redonda. Viu? Eu encontrei o Elano. Não falei com ele. Fiquei com vergonha. No evento do Senna. Que eu fui lá no Obrigado Senna, né? Que a Heineken fez. E ele estava lá junto com o Fábio Luciano. Tudo eu vi e tal, olhei ele, mas não quis ir lá incomodar. Então, está super convidado para vir aqui no Mesa Redonda também, viu? E o Elano é um cara muito sério, né? Um cara que tem uma carreira promissora. Agora vai dirigir a Inter de Limeira. Sucesso para o Elano. Fez uma belíssima campanha no Santos. Seleção brasileira. E eu torço muito para o Elano. Um cara muito legal. E ele está se preparando passo a passo para ser treinador, fazendo os cursos e tudo mais. É isso aí. Hora do nosso Giro de Notícias. Vem com a gente. Movimentações no mercado da bola. Menos de 24 horas após anunciar a saída de Maurício Pochettino, Tottenham confirmou hoje que José Mourinho é o novo técnico do clube. O português de 56 anos assinou o contrato com os Spurs até o final da temporada 2022-2023. E especula-se que o Mourinho vai receber um módico salário de 17 milhões de euros por temporada. Isso me deixa chateada. O equivalente a 81 milhões de reais. Senhor. Bom, falando em valores. Fala, Lucas. Para o futebol, primeiro, é muito bom ter Mourinho de volta. Tem gente que acha ele mala. Inclusive, eu sou um desses caras. Mourinho? Ele tem uma história no futebol. Tem um conhecimento. E aqui a gente tem, não só aqui, mas parece que no mundo todo mundo tem essa mania de que a pessoa envelhece e estagnou as ideias. Não. O cara que já se mostrou extremamente competente tem algo a agregar a essa nova safra que está chegando. Então, eu acho muito legal a volta do Mourinho dirigindo aí uma equipe do cenário internacional. E o Pochettino, já que virou moda e aqui é tudo muito na moda, né? Está aí um técnico estrangeiro, um argentino na praça. Não, dá bem. É, Pochettino. O Mourinho ia gostar do Mourinho. Ele é bem rancinho. Você vê, o Luxemburgo em alta. Adoro. O futebol brasileiro depois de algum tempo, o Mourinho voltando. É exatamente o que o senhor disse, Garrafa. A gente não pode jogar na lata do lixo grandes profissionais do mundo do futebol ou em qualquer segmento da sociedade. Ah, o Felipão também que voltou. O Palmeiras é um símbolo. Você pode até não gostar do estilo de trabalho do cara. Mas dizer que não é vencedor, que não é competente, pelo amor de Deus, né? Olha, falando em valores astronômicos, a transferência de Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, para o Atlético de Madrid, pode entrar para a lista das dez maiores da história do futebol brasileiro. A imprensa espanhola afirma que o clube corchoneiro pagaria 30 milhões de euros ao furacão pelo volante de 22 anos. Confirmado esse valor, a negociação ultrapassaria a marca da venda de Gabigol do Santos para a Inter de Milão, valor de 29 milhões e meio de euros. A Inter deve ter se arrependido até o último fio de cabelo, a atual décima maior transação de clubes do Brasil. O que chama atenção, né? Não é nem o valor que é pago pelos atletas. É como se paga um valor astronômico e um jogador que ainda é uma promessa. E isso deixa uma pulga atrás da minha orelha, mas muito grande. E é uma movimentação financeira obrigatória no mercado do futebol. Porque você não tem a mínima consciência de que o Gabigol valia isso naquela oportunidade e que essa boa promessa do Atlético Paranaense vale a isso também. Mas parece que há uma necessidade de se injetar um volume alto de dinheiro para se fazer essa movimentação financeira. Porque o futebol é a maior lavanderia do mundo junto com o tráfico de drogas. É isso aí, eu acho. É por aí. Porque como que você paga... E como é que se avalia o valor? O cara fez um gol, vale trocentos trilhões. Ele perde um pênalti, o preço dele na hora reduz. E o pior de tudo é você pagar um valor astronômico desses pelo Gabigol e deixar ele no banco. Quantas vezes ele jogou pela Inter? Empresta, às vezes, o jogador. Ele ficava no banco, tratava ele assim, ó. Fica muito suspeito que precisa se de um canal para se despejar uma quantia de dinheiro. E aí você faz a movimentação, não sei, porque quando sai meu salário, já vou lá, pago meus carnezinhos, fecho a conta, despesa, receita, às vezes sobrou alguma coisa, vou com uma cervejinha e segue o jogo. A minha pensão já vai direto para a doutora lá. Mas a minha pensão foi opção sua, então segue o jogo. Olha, o árbitro peruano Diego Raro, que seria o responsável pelo VAR na final da Copa Libertadores, foi substituído pela Comebol após dar entrevista a uma rádio argentina. Olha que salame. Ele elogiou o River Plate, elogiou o Flamengo, mas o problema é que o regulamento da Confederação Sul-Americana de Futebol proíbe qualquer tipo de manifestação pública dos integrantes do quadro de arbitragem, né? Antes do jogo, depois, enfim. Uruguai Esteban Ostojit é o substituto. E agora, hein? É gato fogueteiro, né Silvestre? É, gosta de aparecer, surfar na onda. Não é gato fogueteiro. O árbitro? O árbitro é lógico. O cara do VAR, ele deve ficar lá dele. Desde quando ele é, ainda do VAR, desde quando ele é a notícia? A notícia é River Plate, é Flamengo, é Libertadores, mas tem os gatos fogueteiros que gostam de aparecer, surfar na onda. Tudo bem, mas eu também não confio muito nessa Comebol punindo, cara, porque se ele elogiou os dois times, ele não pendeu nem pra cá, nem pra lá. Fique quieto, fique quieto. Não pode, Silvestre, a regra é que não pode. Tudo bem, mas eu prefiro desconfiar da própria Comebol, que tá mudando esse cara do VAR às vésperas da final. Não sei. Não ponha o meu na guilatina. É regulamento, ele não pode se manifestar. Ah, você sabe que eu gosto de rasgar regulamentos, né, e protocolos. Bom, e hoje tivemos finais das categorias de base do Campeonato Paulista. No Sub-15, o Palmeiras ficou com o título ao golear o Santos na decisão 5 a 0. O Endel foi o destaque da partida com dois gols marcados. Olha que legal. E eu não... Desculpa, Michele, eu não me canso de falar, né? Silvestre, Michele, você que acompanha o meu trabalho aqui. O Palmeiras faz um trabalho magnífico nas categorias de base. E não usa nada? Não usa nada. O ano passado, todos os jogadores da base, os melhores foram emprestados, e o Palmeiras precisou também de um canal pra movimentação financeira de dinheiro. Contratou muito, contratou errado, o Flamengo gastou muito menos, não é? A gente já deu vários exemplos aqui, montou um time competitivo, e o Palmeiras fica andando nessa dança quando trabalha nas categorias de base. Tem uma impressão que vai mudar pro ano que vem, pelo menos uma portinha ali pra esse Verão, que se mostrou um ótimo jogador. Já se estuda no Palmeiras a possibilidade dele nem jogar Copa São Paulo, já ir direto pro eleito profissional. É a conversa de cocheira lá na academia de futebol. Então, analisando. Seria bacana, interessante. Dá vazão pra esses meninos poderem aparecer no time de cima. Teve um destaque do Palmeiras, não sei, foi lá pro Egito, jogar lá não sei aonde do Egito, vocês lembram? Menino sensacional. Bom, quanto mais longe, melhor, porque ninguém fica falando, entendeu? Já na final do Sub-17, o Palmeiras, ah, o Palmeiras conseguiu alguma coisa esse ano? Conseguiu levar a decisão diante do São Paulo pros pênaltis. Não se empolga. Após fazer 4x2 no tempo normal. Mas, ai, então o São Paulo conseguiu alguma coisa esse ano? O São Paulo levou a melhor 7x6 e ficou com o título. Caramba, o destaque negativo foi uma confusão generalizada depois do fim da partida. Jogadores São Paulinos, olha isso, gente, comemoravam no gramado. Quando o tumulto começou, muito corre-corre, até os seguranças palmeirenses estiveram envolvidos. Realmente são cenas lamentáveis que acabam manchando a festa dos campeões. Será possível uma coisa dessa? Quando eu vi essa imagem, eu fiquei, me lembrou aquele quebra-pau da torcida do São Paulo quando o Palmeiras numa Copa São Paulo em 93, 94, que morreu o menino lá. Nossa, eu vi, eu falei, o que aconteceu? A torcida invadiu o campo de novo? Péssimo exemplo, não é? Olha lá. Também a gente agrega isso muito à comissão técnica que passa pra esses jogadores uma competitividade muito grande. Tem que entender que as categorias de base não é apenas a formação de um atleta, não é esse o papel da formação de base, é se formar a pessoa, se formar o caráter, e aí você filtra dessa categoria de base bons profissionais, não é? Isso à parte, sub-17, sub-15, tá aí o Palmeiras. Não levou o título, mas chegou na final, perdeu os pênaltis. Esse é o Palmeiras da base que eu tô falando aí. Mas não precisa brigar, né, gente? É um péssimo exemplo. É um péssimo exemplo realmente. Bom, atenção, abriu o último lote de inscrições pra 95ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Vai até, acho que até sexta-feira, então corre, porque as inscrições devem ser encerradas aí no máximo no final de semana. Pra se inscrever, sãosilvestre.com.br, preencha a ficha, pague a taxa, siga as instruções, e a São Silvestrinha ainda tem as inscrições abertas, sãosilvestrinha.com.br pra criançada, tá? Até 17 anos. Bom, aí eu vou levantar. Vou levantar agora. E as delegações de Flamengo e River Plate já embarcaram pra Lima, onde no sábado vão fazer a final da Libertadores. No Rio de Janeiro, o rubro negro causou uma verdadeira comoção popular. O Flamengo realizou hoje de manhã o último treino em solo brasileiro antes da final da Libertadores. A atividade só teve o aquecimento aberto à imprensa, mas já deu pra perceber que Jorge Jesus terá todos os atletas disponíveis. Após a atividade, a delegação rubro negra partiu em direção ao aeroporto do Galeão e foi acompanhada por milhares de torcedores. As ruas do Rio de Janeiro se transformaram em uma grande festa, transmitindo todo o apoio aos jogadores. O Flamengo tem dois treinos programados em Lima, na quinta e na sexta-feira, ambos no Lavidenas, sede da seleção peruana. Sem a mesma euforia, o River Plate também embarcou hoje. Na noite de ontem, centenas de torcedores do clube saíram do Estádio Monumental com destino a Lima. Contento, contento por ser uno de los afortunados, de los pocos desafortunados que viaja. Así que nada, com a almohada debaixo de braço, equipe de mate, um par de mudas de roupa, vamos alentar a Millonario onde foi, onde este, sempre vamos estar aí. Llegou o dia, así que bueno, nada, com toda a fé, A busca de um sonho, loco, logo. É um assalto que a confederação sul-americana de futebol faz com os clubes que participam da Libertadores, tirar o desejo desses torcedores, de flamenguistas e dos torcedores do River, de poderem acompanhar a final. Imagina a massa assistindo o jogo. É uma festa do torcedor que comeu grama o ano inteiro, sei lá, se dedicou, gastou para poder ver o time na Libertadores, chega na hora da final, leva para o Chile, tira do torcedor a grande essência, para quê? Para se copiar algo que deu certo lá na Europa, eu acho que tudo bem, para lá serve, mas nós temos a nossa cultura, a nossa realidade. Já pensou River e Flamengo com dois grandes jogos no Monumental de Nunes, brasileiros indo para a Argentina, argentinos vindo para os brasileiros, você teria dois produtos para comercializar em duas datas, a gente lamenta, então é superfaturar as passagens do Rio de Janeiro para Lima, 18 mil reais, uma passagem custa algo em torno de 2.500 reais, então é um absurdo o que estão fazendo com os torcedores finalizando a Copa Libertadores. E você elitiza também a final da Libertadores, o futebol já está elitizado, Copa do Mundo nem se falha, a Libertadores está virando um produto muito elitizado também, quando que o torcedor comum do dia a dia vai conseguir ver a final do time dele no estádio dele, esse torcedor que está aí, que foi na porta do ônibus, que tinha que estar no Maracanã. Olha esse apoio, que coisa mais linda, estou arrepiada. Agora vamos falar desse apoio, porque realmente foi um negócio impressionante. Foi impressionante, parecia que tinha ganhado. Parecia a comemoração da volta. Olha isso. Então vamos imaginar o que pode acontecer se o Flamengo voltar campeão. Agora as autoridades do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, tinha um carrinho da polícia na frente do ônibus e um atrás, dois batedores 20 mil pessoas em volta. Quase deu um tumulto, uma tragédia no final. Quando o ônibus se aproxima do portão, caiu uma grade, teve empurra, empurra, a polícia ameaçou jogar gás de pimenta. Pô, vamos tomar um pouco mais de cuidado, não pode deixar a coisa ser tão espontânea. Mas tem que fazer essa ressalva para a polícia assim, mas tem que também parabenizar a galera. Inclusive ajudaram, ajudaram os torcedores, ajudaram o ônibus a se deslocar, Poderia ter dado uma mega confusão. Exato. E olha que bonito. A gente às vezes reclama, mas olha que bonito. No final foi preocupante, Michelle, quando o pessoal se esmagou numa grade, caiu uma grade, um alambrado ali da entrada da base aérea do Galeão e um princípio de tumulto com criança no colo dos pais também, eu não sei o cara vai levar uma criança num evento desse também. Mas sem nenhum tipo de ufanismo e sem querer corrigir os colegas, e hoje a gente acompanhou obviamente nos principais canais de esporte, todo mundo falando que era algo que jamais tinha sido visto, não é verdade. Por quê? A ida do Corinthians para o Mundial, foi uma loucura aqui em São Paulo. A ida do Santos. A volta do São Paulo em 2005 foi um absurdo. A volta do São Paulo campeão. Então vamos, sabe, vamos ver. Mas a ida do Corinthians foi assim. A ida do Corinthians no aeroporto, tomaram o aeroporto de Guarulhos. Não, o aeroporto, mas aí foi a cidade inteira. E a carreata, a carreata saiu. Tinha muita gente. A carreata que saiu do CT se tivesse pesado. Não, Silvio. A volta do São Paulo. A ida do Corinthians, a carreata do CT para o aeroporto. Isso foi uma peregrinação, mas aí tinham 10, 15 mil pessoas. Eu estou chutando um número pelo que eu vi das imagens. Eventos semelhantes. É para ir, não é para voltar. Não precisa ir longe. Gente, não precisa ir longe. Ou então vamos longe. Vamos em 76, a invasão do Maracanã, que se fez na Dutra. É que parece que hoje só existiu o Flamengo e foi a primeira vez que a gente viu uma comoção e não é verdade. Você não gosta do Flamengo, mas tem que ressaltar. Mas foi bonito, mas não foi inédito. Isso, a questão é essa. Não foi inédito, porque hoje parecia que pela primeira vez no universo uma torcida brasileira... Maravilhosa, fez o papel dela. Está de parabéns. A crítica nem é a torcida. É que deram uma mega, hipervalorizada, como se tivesse sido uma hora de deslocamento humano O ônibus estava ali com meia dúzia de gato pingado. Espera aí. A carreata da saída do Corinthians para o Mundial do CT, o ônibus fretado atrás foi mais organizado. O ônibus, a chegada no aeroporto foi uma coisa de louco. Invadiram o Saguão. O São Paulo chegando... Ou seja... A gente pode sair daqui e comer uma pizza naquela pizzaria carioca, que o dono é flamenguista aqui embaixo. Vamos lá depois. Não, mas nada contra. Não, e não é nada contra. Eu acho que a torcida do Flamengo cumpriu o seu papel e pra mim não é nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Nossa, pra mim não é uma surpresa. A torcida do Flamengo é uma massa. E vai invadir. Vai invadir. E vai invadir a Lima. Vai invadir Lima também? Opa, vai invadir Lima. Você pode ver. Você viu? Foi modesta a saída do River Plate. E outra coisa... Até a saída do River dá pra pôr no ponto? E outra coisa, hein? E outra coisa... Porque nós temos um chileno aqui entre nós. Isso não representa... Isso não representa o jogo. Tá? Isso é um oba-oba? É o oba-oba da torcida. Não, mas é importante pro torcedor. Isso é festa da torcida. Faz parte. É super legal pro jogador. Você imagina o jogador dentro do ônibus. Eu vi as imagens dos celulares dos jogadores também nas redes sociais. Pô, a torcida, aquela massa, aquela energia passando pela mataria do ônibus. Isso vai. Olha, eu me arrepio. O cara... O cara vai dar o sonho. O cara vai dar o sonho. O braço pra jogar esse jogo. Vai dar o sonho. Se tem jogador ali que se não tiver aquilo roxo tem que colocar a fralda numa despedida dessa. Imagina um... O cara vai daqui pra Lima de fralda. Não, porque ele vai e a volta. Responsa, é. Isso eu não ensino. Tem que ganhar, meu, porque senão na volta... Na volta, essa massa vai lá... Se tiver amarelão no time, filho, o cara já foi de fralda daqui pra Lima no avião. Na volta, eu falo no intervalo que eu pego. Eu fico imaginando o Mr. Jesus, cara, dentro do ônibus, vendo essa comoção popular em volta dos seus meninos, dos seus gades. Muito mais modesta. Mas do River, tinha sete pessoas. É que o River tá mais acostumado, né? O River ganha a Libertadores todo ano, assim, ano. E daí? Se fosse o Flamengo, São Paulo, ou Corinthians, ou Palmeiras... E aí, eu repito, a gente não tá tirando brilhantismo. Nossa, do River tinha medo. O que de legal fez a torcida do Flamengo. Só a gente não pode também passar pano e falar que foi nossa, pela primeira vez algo nunca visto. Não foi a primeira vez. Não é verdade. Não, tudo bem. Não foi a primeira vez. E não somos bairristas, pelo amor. Ah, vocês são sim. Não, não, não. Negativo, negativo. Eu que sou da Moca, sou bairrista pra caramba. Você é. Mas vocês estão sendo bairristas sim. A Michelle, você fala assim, vamos sair daqui, vamos passar na Lapa. Ela faz o caminho, ela passa na Moca, faz a bota e pega e vai. Tudo eu preciso ir primeiro pra Moca pra depois ir. Vamos lá, Flamengo. Precisamos abrir esse G4 pra G5 pra ajudar o São Paulo. Uma vez, Flamengo. Vamos, Flamengo. Sempre Flamengo. E o mais lindo do futebol mundial. O palme... O palpite. Ups, palpite. No site gazetesportiva.com o meu palpite foi que ia dar River por causa da Catimba, eles já estão mais acostumados. O nosso palpite é o mesmo. A ideia é a mesma, só que eu acho que dá Flamengo se o Flamengo não cair na Catimba e jogar o futebol que sabe. Você analisa da mesma forma. Eu escrevi antes. Chegou antes. Só sei andar no grupo. E o Flamengo, na minha opinião, tem muito mais futebol que o River. Muito. Mas você acha que o River vai ganhar? É jogo único. Não. No site, eu tive a sensação que o River ia ganhar. Já mudou. Hoje, agora, estou dizendo. Escreve. Vai dar Flamengo. Muda lá. Vai dar Flamengo. Você não publicou ainda? Não é oficial? Não, mas vai deixar lá. Deixa duas coisas. Jogo único, gente. Jogo único. Tem muitas variantes, não é? Não adianta. Se a gente pegar time por time... Essa energia, garrafa, não tem como encontrar essa energia do povo. Se você pegar o time do Flamengo, o time do Flamengo é melhor, o time do Flamengo está mais azeitado, o time do River não é aquele River do ano passado, mas é um River extremamente competente, é um River cascudo, é o atual campeão da Copa Libertadores da América, tem muitos ingredientes por trás. Vai tomar um 3 a 0. E aí, não palpite. Palpite. Espero redondamente estar enganado. Não palpite. Não é avaliação técnica. Quando a gente for falar do jogo, eu posso opinar. Mas no palpite, River Plate campeão. Flamengo é mais time, tem mais qualidade técnica individual. Se jogar o que sabe, ganha do River Plate. Não pode cair na catimba dos argentinos, que são malacos pra caramba, além de ótimos jogadores de futebol. E outra, tem que ganhar, tinha que chamar o Luxemburgo para fazer uma pré-eleção, porque tem que ganhar também do VAR. E tem que ganhar desse juiz aí, porque essa história de trocar o juiz também é meio... Gabigol, a minha maior preocupação, a minha maior preocupação nessa decisão, chama-se Gabigol. Ô, Filme, bota Flamengo aí. Bota Flamengo. Chama-se Gabigol, Michele. Minha maior preocupação. Por quê? É um cara desequilibrado, né? Ele já se mostrou. Ele faz gol, mas não é só... Ele toda hora é expulso. Ele toda hora é expulso. Ele foi expulso contra o Grêmio, agora de forma infantil. Reclamação, recebeu um amarelo, continuou reclamando e tomou um vermelho. Jesus falou que ele é perfeito na tática, na técnica, que é preciso apenas corrigir a cabecinha do Gabigol em alguns momentos. E decisão é jogo de cabeça, de inteligência. Então, me preocupa o Gabigol no jogo contra os argentinos. Você acha que os argentinos já não sabem disso? Quem que é mais esquentadinho? O Gabigol ou o Felipe Melo? O Felipe Melo é mais inteligente, o Gabigol é juvenil. Não, o Felipe Melo. Beleza. O Felipe Melo é mais... É mais cascudo, mais malandro. Ah, então também acho, o Felipe Melo. Entre aspas, bate melhor. Ele sabe bater, o Gabigol não. Olha, o Palmeiras encara o Grêmio domingo no Allianz Parque com promessa de casa cheia. Para essa partida, o Mano Menezes deve ganhar um desfalque importante no meio de campo. Por outro lado, dois titulares devem voltar ao time. Veja quem são esses jogadores. Com Alexandre Silvestre. E um. O número da camisa do Luan é a exata diferença de pontos do líder Flamengo para o vice Palmeiras. 13. Há cinco jogos do término do campeonato, se o Verdão não vencer o Grêmio domingo no Allianz Parque, o Mengo garante na matemática o que já é dele há algum tempo, o título brasileiro de 2019. O palestra, que tanto queria um troféuzinho que fosse na temporada que chega ao fim, lamenta treinando pesado. Quer entregar ao menos honra ao manto antes das férias e de preferência se manter em segundo na tabela, né, Mano Menezes? Os caras, além de suar a camisa debaixo desse solão de hoje, se divertiram pela manhã na academia. Brincadeirinha de cavalinho para os adultos. E filharada solta no gramado para encerrar o trabalho. Quem não apareceu de novo e ficou em tratamento nas partes internas foi o Felipe Melo. problema na panturrilha. Ele será vetado pelo departamento médico, mas ainda é tratado como dúvida. Gustavo Gomes, voltando da seleção do Paraguai, deve pintar por aqui amanhã para ser titular no final de semana. Quem deu um passo à frente e tem tudo para retornar ao time? Luiz Adriano. Enfim, participou de boa com todo mundo das atividades desta quarta, marcou o gol e parece inteiro, sem aquele desconforto na coxa. Desconfortável está a torcida do Palmeiras com os resultados do ano. Em 2020, a cobrança promete ser tão grande quanto a força desse clube. E aí, Silvio? Por favor. Não, mas Palmeiras aí é um Palmeiras que eu vejo onde o Mano está tentando moldar a equipe para o próximo ano. Tem muito pouco ainda dentro do campeonato abrigado. Segundo, terceiro e quarto, para mim é a mesma coisa. É claro que pelo investimento do Palmeiras, cair para a terceira colocação, perder a terceira colocação, moralmente não é legal. mas em termos de proveito mesmo é muito pouco. Então, o Mano, com certeza, ele está focado nesse momento em aprimorar e se aprofundar dentro do elenco do Palmeiras para saber aquilo que ele pode ter no próximo ano, aquilo que é útil dentro da mentalidade dele e aquilo que ele vai dispensar. Esses cinco jogos restam exatamente para isso. Jogadores que estão mais veteranos, que estão sendo pouco aproveitados, jogadores que não rendem. Eu entendo que o Mano está fazendo essa avaliação e espero que essa avaliação passe também pelas categorias de base. Passe também pelas categorias de base. Não adianta você gastar oitenta milhões, trazer Carlos Eduardo, trazer, acho que é Felipe Pires, nem lembro o nome do cara, já foi emprestado, foi embora, nem jogou. Entendeu? Então, acho que tem que olhar com muito carinho, muita atenção, porque o Palmeiras tem que dar uma resposta no ano que vem. E o seu Alexandre Matos está sumido, né? Ele estava, ele estava ontem, por exemplo, ele estava lá, mas ele não quer dar entrevista. Não, claro que não. Ele fica no cantinho. Ele gosta quando aparece para uma venda e tal, né? Quando o time cai eliminado de uma competição. Tudo bem, eu entendo a sua crítica a ele, mas o Alexandre não é de se esconder, não. É que a situação dele ficou grave num... É, porque tem que dar uma resposta mesmo. Ficou grave em relação à torcida organizada também, né, Gaf? Sim, sim, a coisa não está legal para ele. Então, o cara, não é fácil não, né, meu? Ameaças, você sabe como é que funciona esse negócio, cara. Agora, o Palmeiras quer entregar decência nessa reta final de campeonato brasileiro e evitar tumulto para o Mano poder virar o ano tranquilo, porque 2020 vai ter muita pressão para cima do Palmeiras. Muito bem. E o Santos, hein? Está só esperando um tropecinho do Palmeiras para roubar a segunda colocação do campeonato. O próximo adversário do Peixe é o Cruzeiro, sábado, na Vila. E tem uma garotada boa de bola pedindo passagem no time do Sampaoli. Sandri e Caio Jorge viajaram em outubro para servir à seleção brasileira sub-17 em meio a uma luta por vaga no banco de reservas. E a dupla volta agora como campeã mundial da categoria na espera por mais chances com Jorge Sampaoli. A gente chega aqui feliz com outra cabeça como o Sandri falou mais maduro e tenho certeza que agora o professor Sampaoli está olhando a gente com outros olhos. Jogava copinha agora campeão do mundo então é muito feliz e como o Caio falou a gente vai trabalhar para quem sabe receber uma oportunidade de treinador. O técnico Jorge Sampaoli não descarta utilizar Caio Jorge e Sandri ainda neste ano mas a comissão técnica acredita que a dupla só estará pronta para deslanchar a partir de 2020. A coletiva de imprensa também serviu para Caio colocar panos quentes na rusga entre Jorge e Eduardo Sacha. Eles teriam feito as pazes durante um churrasco na última terça no CT Repelé após discussão ríspida no Clássico contra o São Paulo. Por ser um clássico os ânimos estavam bem exaltados acontece é coisa de jogo o Jorge já pediu desculpa ali para o Sacha sei que ele ficou um pouco chateado qualquer jogador vai ficar chateado mas já passou ontem no churrasco estava conversando de boa e é coisa do jogo. Com Sandri e Caio Jorge na expectativa por minutos em campo o Santos enfrentará o Cruzeiro sábado na Vila Belmiro com força máxima. O Peixe precisa vencer para garantir a vaga na fase de grupos a Libertadores e para seguir na cola do Palmeiras o segundo colocado. A gente sim está com o pensamento da segunda colocação isso aqui é importante o campeonato brasileiro é muito difícil e vontade sempre vai ter nós jogadores sempre queremos algo grande na competição e uma equipe como o Santos sempre vai brigar por coisa grande. A gente churrasca para esquecer qualquer coisa é bom demais para briga para fazer amizade para motivar para tudo para remotivar não tem coisa melhor o brasileiro gosta chega no final de semana já começa aquele cheirinho a carne bem e parece que o do vizinho cheira mais que o seu é um evento social é o homem voltando as origens acendendo o fogo colocando a carne na brasa aquela coisa primata aquela dieta paleolítica de qualquer forma isso vale lá não só no Santos gordura da picanha agora tudo na seguradinha mas gordura da picanha tudo de bom e os hormônios também que delícia enfim eu acho que isso é válido tem que se resolver esse problema interno o Sampaoli está certo de fechar esse grupo mesmo e o Santos precisa definir a sua vida para o próximo ano é um abraço para o Gaiteiro aliás o presidente do Santos eu gosto muito dele como pessoa ele fala um monte de asneira o presidente ele é ousado ele é louco ele fala os negócios que eu não entendo sendo o presidente quem ele é eu não entendi até agora como é que ele não demitiu o Paulo Autuori o Paulo Autuori disse que vai embora em dezembro não vou ficar deu um recado claro para a direção do Santos que a coisa lá não está legal não está bem estruturada não está indo na linha que ele acha correto ele falou vou embora não fico não concordo é deixa aí porque se mandar embora tem que pagar a demissão se eu sou o presidente eu mando embora eu não estou muito entendido eu mando embora saio da sala então muito obrigado não precisa esperar dezembro vai embora agora aí você paga a multa e fica sem dinheiro Paulo Autuori deve ter multa Paulo Autuori o gerente de futebol opa não tem é um profissional mas se tiver uma multa não tem multa mas você está rasgando dinheiro não sei se tem multa não sei se tem multa o chileno Paulo Autuori talvez tenha uma multinha lá no passado mas isso no contexto mudaria muito pouco Silvestre deixa ele lá não mudaria porque para o Sampaoli permanecer ter o Paulo Autuori seria espetacular mas ele já vai sair mas ele vai sair então vai desmontar tudo o Santos vai se encerrar o ano que vem vai querer ir embora correndo em tempo nosso montanha diretor aqui mandou uma mensagem relembrando que aquela manifestação do Corinthians na ida para o Mundial não era feriado diferente de hoje e a torcida corintiana mesmo no dia de não feriado fez toda a movimentação na cidade de São Paulo mas é Corinthians Corinthians não existe depois chamam a gente de gambazeta vocês não sabem porquê só relatando um fato gente se fosse o Corinthians nossa aí tinha aí era mais não posso falar isso que era o Flamengo e vocês vão ficar bravos a festa foi linda mas não foi única repita a festa foi linda e não foi única mas eu não sei se foi mais gente do que o Flamengo montanha na ida na volta sempre é na ida foi coisa de louco os caras invadiram o aeroporto o que que é isso saiu da do CT do doutor Joaquim grava ônibus uma carreata atrás a torcida fez do Corinthians em 76 para o Maracanã a maior para Tóquio no Japão para segue o jogo vai se não vai dar problema e é quando o São Paulo fez na volta de 2005 um milhão de pessoas no centro de São Paulo um milhão o São Paulo tem um jogo difícil na próxima rodada do Brasileirão hein Silvestre você está tenso Silvestre vai pegar o Ceará lutando contra o rebaixamento lá no Castelão e é justamente nesse tipo de partida que o torcedor São Paulino gostaria olha o Silvestre como ele está ele gostaria de ver a principal contratação do ano fazer jus ao investimento Daniel Alves chegou no São Paulo em grande estilo a expectativa é que com ele o tricolor deslanchasse no Brasileirão sua estreia não poderia ter sido melhor vitória contra o Ceará com um gol de Dani mas depois de 16 jogos os números do novo candidato a ídolo não são nada favoráveis antes da chegada dele o tricolor tinha um aproveitamento de 64% e com ele em campo o desempenho caiu para 45,5 em 16 jogos com Daniel como titular foram 6 vitórias 4 empates e 6 derrotas apesar desses números quem convive com Daniel Alves garante que ele está tranquilo apesar dessas estatísticas a gente não se apega muito nem números nem elogios ou críticas acho que a gente tem o privilégio de estar jogando com um atleta como ele que é um atleta extremamente vencedor no nosso esporte que é o futebol então a gente só tem que aproveitar desfrutar estar perto dele para que a gente possa absorver as coisas boas o Dani está motivado estar com muitas ganas como todo o time de querer ganar de querer fazer as coisas bem de querer ser importante entrar na história de São Paulo e para entrar na história de São Paulo tem que ganhar um título se Daniel Alves está tranquilo a torcida tricolor não está nada satisfeita com o desempenho da equipe nos últimos 3 jogos 2 derrotas 1 empate e nenhuma vitória e quanto será que esses números incomodam o elenco tricolor? de 1 ao 10 11 porque eu sou o ganador este time é o ganador a história deste time é o ganador quando não se gana fica algo dentro de nós que é uma coisa que incomoda para quebrar esse jejum de vitórias o segredo é descobrir onde o time está errando e qual a explicação para uma campanha tão estável hein? a gente vem melhorando infelizmente acontece no futebol a gente não está lá para deixar isso acontecer mas tem coisas que a gente não controla tivemos mais posse de bola óbvio que isso não adianta criamos mais procurar caprichar para a gente sair com a vitória agora nos próximos jogos para voltar a vencer no campeonato brasileiro a oportunidade será já no próximo domingo quando São Paulo em Fortaleza enfrenta o Ceará para essa partida Diniz não vai contar com Pablo que está suspenso por outro lado Antony está de volta e a dúvida é se Daniel Alves vai pela direita ou no meio campo o jogador grande joga bem em qualquer lugar e ele joga bem em qualquer lugar qualquer jogador do time quer jogar todos queremos jogar todos estamos para competir é uma competência boa que temos com grandes jogadores mas ele está feliz de estar em São Paulo independentemente da posição que ele joga é uma simpatia esse moço fala melhor que o Lugano muito educado muito fofo teve uma vez na Zona Lissa ele não jogou ele passou e eu fui para cima com a Fran ele não joguei e entrou em uma portinha aí ele voltou deu 10 segundos ele voltou ó desculpa é que eu não joguei eu acho que não é legal eu falar olha que fofo ele me deu uma satisfação nem sabe quem eu sou é que nem o Daniel Alves fez com você mas enfim vamos o Daniel foi legal o negócio é o seguinte ele não ignorou a pessoa pode até ser grosseira mas não pode ignorar os caras eles passam eles ignoram eles fingem que não existe ninguém aqui na Zona Lista dá um oi fala aí pessoal beleza tá todo mundo feliz da vida jogando bola agora sobre esse momento do Daniel Alves pra mim não é nenhuma surpresa né claro que a estatística caiu com ele em campo mas eu nunca tive o Daniel Alves como salvador da pátria como o cara que ia chegar chamar a responsabilidade ia comigo o problema de São Paulo é o Daniel Alves então não jogador que tem lugar em qualquer time do mundo sim virou um problema não disse que virou problema o senhor não tá entendendo que eu tô querendo interpretar aqui tá interpretando de forma equivocada tô dizendo que na minha cabeça ele nunca veio pra ser salvador da pátria tudo bem só isso e venderam a ideia que ele ia resolver todos os problemas do São Paulo e não é verdade não sei quem vendeu a ideia que ia resolver todos os problemas ia fazer o São Paulo mudar um pouquinho de elevar o patamar um pouco mexer com a emoção da torcida muito bem o Corinthians começou hoje a preparação pro jogo contra o Botafogo no domingo fora de casa e Diego Coelho vai contar com um importante reforço aqui no Corinthians Pedrinho voltou depois de servir a seleção brasileira sub-23 e é reforço para o duelo de domingo contra o Botafogo no estádio Newton Santos e a notícia é para se comemorar afinal sem Pedrinho o Corinthians ainda não venceu nesse brasileirão e também tem um retrospecto bem fraco em 2019 sem um meio atacante acabei vendo os números acabei vendo os números mas creio que todo jogador acaba sendo importante é claro não creio que seja Pedrinho independência acho que tem jogadores à altura que pode muito bem suprir a minha ausência mas infelizmente as vitórias não apareceram quando eu não estava então isso acaba aumentando esses rumores Apesar de viver seu melhor ano como atleta profissional Pedrinho não fez muitos gols foram apenas sete na temporada toda algo que Pedrinho atribui ao estilo de jogo que a equipe adotava quando o Fábio Carilha ainda era o técnico Pelo estilo de jogo que o Corinthians tem teve nesses últimos anos eu acho que isso acaba nos prejudicando mais ainda em poder e fator de gols claro depende mais do jogador em si mas eu falo a forma que nós jogávamos acaba isso diminuindo um pouco mais os números de gols Pedrinho está feliz por ser escalado como armador e avisou que deve mesmo renovar o contrato com o Corinthians em janeiro mesmo assim depois do empate com o Palmeiras Coelho disse que Pedrinho precisa ouvir menos o que vem de fora do CT ou o que vem de fora do Parque São Jorge o jogador não entendeu muito bem eu acabei vendo esse trecho também até me surpreendeu porque eu também não sabia do que ele estava falando e logo depois em seguida acabei indo para a seleção brasileira por esse fato eu até não cheguei a conversar com ele e até acho que já passou mas independente do que ele falou tenho certeza que ele deve ter falado para o meu bem para o meu crescimento mas especificamente eu não fiquei sabendo o que deveria ser isso para fechar a quarta-feira do Corinthians rolou um jogo treino aqui contra a Inter de Limeira o Corinthians venceu por 2 a 0 e o destaque foi Everaldo que marcou um belo gol e deve voltar a ser relacionado após quase três meses Natan fechou o placar por aqui do CT Joaquim Grava Tiago Salazar para o Gazeta Esportiva reforços importantes Silvestre a volta do Pedrinho Bruno Mendes na verdade o próprio Gabriel e o Corinthians precisa dar uma resposta precisa vencer não fica nessa vibe de torcer para o Flamengo não meu amigo porque a coisa vai ficar feia o Corinthians deixou escapar contra o Internacional fez um primeiro tempo horroroso é hora de dar uma resposta e enquanto isso o Tiago Nunes está lá no home office exceção feita anteontem que ele apareceu por lá né mas meio que esqueminha escondido gostoso pra caramba bem legalzinho no sofá não estou entendendo cara para que tanto mistério isso virou moda virou moda de saúde aí depois veio com o Felipão e depois agora o Tiago Nunes nem é uma estrela ainda do futebol se fosse uma estrela mas não é WhatsApp 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 Oi Garrafa boa noite Michele é o Júlio Dois Meninos Matarazzo Zona Leste então eu acho que não os time não tem nada a ver tinha que punir o racista se Brasil é uma piada viu boa noite TV Gazeta tem que punir a pessoa e não o time cada pessoa tem RG um abraço boa noite aqui é o Antônio Carlos São Bernardo do Campo a minha opinião eu acho que o time tinha que ser punido perdendo pontos boa noite pra vocês da Gazeta vai Corinthians vai Corinthians um beijo pra você acho que a gente devia colocar WhatsApp também no meio do programa vou falar com o nosso diretor pra ver se ele topa depois eu te dou a ideia fora daqui vai que já estourou o tempo enquete o que que deu como que os times devem ser punidos em casos de racismo a maioria respondeu 40% dos votos com nada e agora não tem que punir o time pune só a pessoa individual e bem que na reunião eu falei não tem que ter o nada porque o nada abre a imagem pra outras situações até o individual ou outra punição ou individual bom ficamos por aqui encerramos o Gazeta Esportiva homenageando zumbi dos Palmares que morreu ninguém sabe há quanto tempo faz muito tempo em 1695 você não fez a conta de quantos anos ele teria hoje um beijo e esse livro aí eu não acabei de ler pra fazer a prova não eu li o resumo eu li o resumo o salvo é um beijo o salvo é um beijo Legenda Adriana Zanotto